12 horas e 26 minutos, estamos de volta e continuamos trazendo informações para você. Dessa vez de trânsito, duas pessoas ficaram feridas depois que um carro em alta velocidade capotou na avenida Torquato Tapajós. O carro chegou a destruir bancas de frutas que ficam logo na saída ali do aeroporto e ainda parou porque bateu em um outro carro. O prejuízo estima-se que tenha ficado por volta de 10 mil reais. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcio, o acidente aconteceu nesta quarta-feira por volta das 9 da noite aqui na avenida Torquato Tapajós. De acordo com a filha de uma das proprietárias da banca de fruta, Um Honda Civic que vinha aqui pela Torquato Tapajós, como diz aí no popular, em alta velocidade, vinha chutado quando atingiu este carro vermelho que está ali, Márcio. Só que este carro vermelho não estava ali, viu? Ele estava bem próximo aqui de onde nós estamos. Sendo que estava estacionado bem em frente à banca um carro, uma Frontier e o Honda Civic que entrou destruindo esta banca. Olha só, a gente pode ver aqui nas imagens de Anderson Tavares, que o negócio foi feio mesmo, Márcio. Já dando prejuízo para a trabalhadora que vende frutas há mais de 40 anos só neste local. A gente pode ver aqui também essa parte da freezer que foi também aí, né, atingida com este acidente. Agora, Márcio, acredite, a sorte é que a proprietária aqui da banca estava cortando cocos aqui para esta frontinha que estava estacionada, cortando coco no momento do acidente. Foi aí que a filha dela, que estava aqui na hora trabalhando, como eles trabalham 24 horas aqui alternando o túmulo, a puxou pelo braço e salvou a mãe. A gente confere agora o depoimento da filha que entristecidamente fala sobre o caso. Quando eu vi, vi do aeroporto o carro em alta velocidade. Quando eu já vi, quando eu olhei de novo, ele já estava, tinha perdido o controle, já estava virando, né. Eu só dei o tempo de eu correr e pegar, puxar a minha mãe, que ela parou, ficou estatalada e eu arrastei ela. Foi só do carro que estava ali, parado na placa, que amorteceu mais a batida e do cliente que estava aqui também. Porque se não, não fosse esse carro vermelho e o cliente, nós tínhamos morrido. Agora, Márcia, foi tão grave o acidente, só não foi mais grave ainda, porque graças a Deus não morreu ninguém. Este carro aqui é de um parente, olha só, a gente está vendo aqui vidros pelo chão, é de um parente da proprietária da banca. E olha só, Márcia Lasmar, como ficou a situação deste carro. Olha aí, ó, como a gente está vendo aí, ó, ficou totalmente destruído pelo impacto aí deste acidente, né, Márcia? Duas pessoas ficaram feridas, as pessoas que estavam no Roda Civic, eles foram atendidos de imediato pela equipe do SAMU, mas passam bem, a situação deles é estável. Segundo aqui, né, os funcionários desta banca, no momento em que eles estavam sendo atendidos pelo SAMU, eles ainda estavam mexendo no celular. E de acordo também com as pessoas que trabalham aqui nesta banca, tanto o motorista quanto o passageiro estavam alcoolizados e também poderiam estar até drogados, isso de acordo com as pessoas que estavam aqui neste momento. Agora, o prejuízo é grande para essas pessoas que trabalham aqui todos os dias e de acordo também com essas pessoas que trabalham aqui na banca, Márcia, a família vai arcar com as despesas e o prejuízo aí dessas pessoas que trabalham aqui todos os dias. Bruno Fonseca, para o agora. Ainda bem que ninguém morreu, mas mais uma vez a gente vê a situação do que é beber e dirigir. A pessoa acaba acreditando que tem condições de dirigir, porque até o discernimento dela, de ela poder entender o que ela pode e o que ela não pode fazer, é prejudicado por causa do efeito do álcool. Porque o álcool te dá coragem, te dá força para você brigar na rua, te dá aquele monte de sensação que não condiz com a realidade. Aí você acha que você é capaz de fazer determinada coisa e você não é capaz. Porque até o discernimento, para você entender o que você pode e você não pode fazer, o álcool te tira. E aí a gente vê aí as duas pessoas que estavam no carro, alcoolizadas e ocasionaram prejuízo desse. Imagina se tivesse morrido alguém, estavam agora respondendo por homicídio. E é para acabar, né? Tudo porque ninguém obedece à lei de trânsito. Tudo porque não obedece. A lei de trânsito não está aí para perseguir ninguém. Está para manter a vida das pessoas, a vida de quem está trafegando, conduzindo seus veículos e a vida de quem está na rua também. E você viu aí que a dona da banca, que não tinha nada a ver com a bebedeira deles e com o carro que eles estavam dirigindo, quase vai nessa confusão toda. Mas ainda bem que ninguém morreu. O condutor e o passageiro estão vivos para poder prestar contas com o pessoal aí do prejuízo que eles ocasionaram aí no comércio das pessoas que estavam aí nessa banca de frutas. 12 horas e 32 minutos. Você deve se lembrar aí do caso que a gente trouxe para você no início desse mês, sobre os cachorrinhos que foram encontrados mortos, né? Um laudo do Centro de Controle de Zoonoses atestou que os animais encontrados na Feira do Coroado este mês não foram envenenados. Ainda bem. A gente vai trazer na reportagem todas as informações aqui na tela. Quem foi conferir direitinho e vai trazer para você foi a Priscila Mello. Os animais mortos foram encontrados na manhã do dia 6 de julho. Eles ainda estavam congelados quando foram jogados nesta lixeira da Feira do Coroado na zona leste da cidade. A delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente recebeu um laudo do Centro de Controle de Zoonoses que diz que os animais deixados aqui não foram envenenados e nem maltratados. A principal suspeita é de que eles foram levados doentes para uma clínica veterinária, morreram no local, só que eles foram descartados de forma irregular. Numa análise prévia desse laudo, não foi apontada a questão dos maus tratos, né? Havia sido ventilado a possibilidade dos animais terem sido congelados vivos ou envenenados. No laudo não teve nenhuma característica, nenhum animal apresentou a característica de envenenamento e nem tecido morto ou congelado, né? Então a gente vai descartar na linha de investigação a questão dos maus tratos. Agora a principal linha de investigação vai ser na questão do descarte irregular de animal. Segundo o delegado, é preciso fazer um processo para que os animais mortos em clínicas veterinárias sejam cremados. E para isso é necessário ter contrato com empresas para fazer o descarte. Tem que ter esse contrato com uma empresa responsável para fazer o recolhimento desses animais. E também, quando os animais falecem, eles têm que ser acondicionados em recipientes próprios. É uma espécie de uma sacola plástica, um pouco mais grossa, que os animais têm que ser acondicionados. Eles têm também que ficar numa câmera, tipo uma câmera frigorífica específica, né? E tem que ser incinerados de imediato. A polícia vai analisar a questão da poluição e levar as investigações para o Judiciário e ao Ministério Público. Porque eles têm que identificar qual foi a clínica que descartou esses animais ainda. Tem esse caso. Ótimo. Ok, graças a Deus eles não foram envenenados. Não foi um crime mais grave ainda. Mas eles precisam identificar qual foi a clínica que cometeu esse crime ambiental. Porque isso aí é um crime ambiental. Ah, os donos dos bichos não foram lá buscar os corpos dele, né? Os cadáveres aí, sei como é que fala, né? Eles mortos. Não foram buscar, não enterraram e tudo. Mas a clínica veterinária que tem ali o serviço, que presta o serviço, precisa achar um meio de resolver esse problema. Precisa já ter uma solução previamente programada para ir contar com a possibilidade do dono não ir buscar o cachorro. Para não fazer uma coisa dessas, jogar o cachorro dentro de uma lixeira, numa feira, que vai proliferar com toda certeza doença, bactéria. E é por isso que é obrigatório o descarte adequado. Ser enterrado, ser cremado, ou o que quer que aconteça, tá? São 12 horas e 35 minutos. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. A gente vai para o intervalo com essa imagens.